E aí pessoal, olha essa luta aí, sensacional, na minha opinião, olha, é uma das melhores, nesse vídeo. Tchau, tchau. 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 E aí pessoal, tudo bem? Então, o que você achou desse vídeo? Gostou? Compartilha, se inscreve nesse canal e é claro, né? Olha lá. Vai no nosso TikTok lá, Júnior Renda Direta, tá ok? Até o próximo vídeo. E aí pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Gostou? Então, o que você precisa fazer? Compartilha, se inscreva nesse canal e vai lá no meu TikTok, Júnior Renda Direta, tá bom? Olha, foi um prazer, hein? Conte comigo, no mínimo, pra sempre. Tchau. 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 Tchau.